Bom, você que já construiu, já reformou, sabe a diferença que faz a fachada da sua casa. Se tiver uma textura bonita e bem feita, fica muito mais bonita, não fica? Então a dica pra você é Reveste Sul, a loja das texturas. Já tem 11 anos de mercado e o trabalho deles é show, um trabalho de qualidade. Vanessa, conta pra gente que tipo de texturas vocês fazem. Trabalhamos com grafiato, textura, seladores, projetada. Joia! Quantos dias úteis vocês levam pra realizar esse trabalho? 15 dias úteis, trabalhamos com profissionais registrados e damos 5 anos de garantia. Muito bom, hein? 5 anos de garantia. Agora me conta da promoção da semana. Você vai manter a da semana passada? Isso, acima de 200 quilos damos o selador. Já é bom, agora se ela parcelar melhora, né? Isso, em 6 vezes os principais cartões. Bom demais, então vem reconhecer de pertinho o trabalho deles. Onde fica a loja? Na José Bajersky, 1905, no bairro Abranches. O número é 3585-551 ou 3585-1818. Essa é o Reveste Sul, a loja das texturas. Isso, deixa sua casa mais bonita com revestimentos Reveste Sul. Venha! E aí